Fala Cambada, eu sou Rodrigo Giacom e esse é o canal do Gordzilla. E hoje, meu camaradinho, eu tenho a honra, eu tenho o prazer de trazer para vocês um novo parceiro do canal do Gordzilla, porque aqui a gente só faz parceria com coisa boa. Então, se é coisa ruim, nem precisa chegar, porque não vai rolar. Hoje a gente está trazendo para vocês, olha isso daqui, famigerada cachaça. É uma cachaça branca que, meu, o negócio é animal. Já vamos começar logo colocando uma aqui, porque... Tomar uma branquinha, ó. Cachaça de verdade. Você está acostumado a tomar cachaça aí que fala que é de grife? Ah, eu vou tomar uma cachaça de grife. Cachaça de grife, só porque o nome é conhecidíssimo, mas é feito industrialmente, não. Aqui é cachaça artesanal, feita em Minas Gerais. Ó, eu estou salivando porque eu cheirei, ó. Isso aqui é ruim, está vendo? Essa cachaça, quando é boa, aí me atrapalha, porque eu gosto de cachaça pura. E aí eu fico tomando assim, eu sinto o cheiro, ó, enche a boca d'água e mistura, entendeu? Eu gosto de cachaça purinha. E hoje eu vou mostrar para vocês, e já lembrando que a gente bateu 10 mil inscritos e, ó, estou com duas garrafas aqui. Essa daqui vai para o sorteio para os meus inscritos daqui a pouquinho, daqui a uns dias, eu vou mostrar o que vocês vão precisar fazer para concorrer, além de outras coisas, a essa garrafa animal de cachaça, da famigerada cachaça. E, ó, daqui a uns dias vai ter também, ó, pequenininha para vocês. Isso aqui é só um teste que a gente está fazendo e lixo, olha que bonito. A famigerada em doseszinhas de 50 ml. E estamos conversando, hein, meu amigo Haroldo, muito obrigado aí pela confiança. Logo, logo vai ter uma cachaçinha envelhecida do canal do Godzilla. Quem sabe, né? E hoje, meu camarada, sem mais delongas, que eu estou... Vamos lá, vamos experimentar primeiro, vamos ver se o Godzilla faz careta, porque... Não, não lixo. Ó, eu já experimentei. Então, assim, se eu falar que eu estou abrindo agora, vou fazer reviro... Não, mentira, porque eu já experimentei, a cachaça é boa. Mas vamos tomar uma que já é para dar uma aquecida na alma, ó. Porque essa cachaçinha é para aquecer a alma. Você que, né, antigamente já não usa cachaça, porque cachaça é coisa de pião, cachaça é coisa de pobre. Esquece tudo o que você falou na sua vida, o que você já pensou na sua vida. Cachaça, filho, é o uísque do século XXI. Acho que o uísque é bom só porque os outros fazem? Outro país lá, a Escócia faz uísque, a Rússia faz vodka. A gente faz cachaça e faz cachaça muito boa. Então, vamos primeiro tomar uma para começar. Você que toma cachaça e fala, ai, amarga, é ruim, ai, fica pegando na garganta, não pega nada. Isso aqui, ó, pode dar para tua mãe beber, para tua namorada, só não vou falar para dar para teu filho, porque ele pode ser menor de idade. É boa, não queima, porque é bem feita. E hoje, nós vamos fazer uma receita diferente. Por quê? O que pegava antigamente? E aí, Minas, São Paulo, o que que tinha? Café com leite, né? Uma briga desgraçada. Quem um queria ser mais poderoso que o outro, hoje a gente vai trazer para vocês uma receita de uma batidinha com a cachaça, com a nossa famigerada cachaça aí, Cambuci. Ah, Godzilla, eu não sei o que é Cambuci. Eu não sabia também, eu sabia que tinha um bairro em São Paulo que chamava Cambuci. Cambuci é uma fruta da Mata Atlântica, quase entrou em extinção, porque a madeira é muito boa para fazer móvel, para fazer um monte de coisa, e o pessoal derrubava as árvores, virava um regaço. Um tempo para cá, o pessoal está sendo incentivado a plantar. Então, assim, Mata Atlântica, o pessoal tem bastante, Paranapiacaba estão plantando bastante isso daqui. Isso aqui para fazer suco em animal, você tira só as pontinhas aqui, bate com tudo, com água, com açúcar, gelo, e fica legal. Hoje a gente vai fazer a batidinha, que não é café com leite, mas é cachaça e cambucife. Minas com São Paulo, você que é paulista, paulistano, não conhece Cambuci, procura aí no Mercadão, melhores lugares você acha, ou vai para Paranapiacaba, quando você for para a praia, você acha também. Congela, porque fica legal. Hoje eu não vou usar nem gelo, porque ele já estava congeladinho, a gente já vai bater, usar a temperatura do próprio Cambuci, para dar uma resfriada. Cachaça, uma cachaça boa dessa, mantém ali entre 18 e 20 graus. Ah, Godzilla, está muito fresco, agora você sabe de tudo, não sei não. Meu amigo Haroldo, da famigerada, que me falou, se você tomar a cachaça acima de 22 graus, ela vai te dar aquela sensação de queimação, de calor, que você não quer. Eventualmente você quer sentir a cachaçinha, mas ela vai, puta, parece que essa cachaça queima demais. Se você tomar abaixo de 18 a 17 graus, vai ficar muito gelada, vai dar uma anestesiada nas papilas gustativas. Ó, chique, hein? Estou muito bom. E também não vai ficar legal. Entre 18 e 20 graus é legal. Vamos começar, porque é facinho, vamos lá. Ó, tira só as pontinhas do Cambuci. Esse aqui está congelado, obviamente, facilita para a gente. Eu vou cortar só para o meu liquidificador não ficar sofrendo. Cara, esse aqui é cheiroso demais, ó. Enfia um palito aqui, congela, depois você chupa. Desculpa, viu, Haroldo? Não posso perder a piada. Dá uma chupadinha no Cambuci que fica legal. De repente, o cara vai lá para o bairro, né, mano, para o Cambuci que é a nossa chupada. E, ó, fazer isso com dois Cambucis. Vai para o liquidificador. Nós vamos pegar um copo americano da famigerada cachaça. Não adianta querer pegar outro tipo de cachaça, pegar uma cachaça industrial. Ele não vai ficar igual. porque é ruim, enfim, porque é bom, tem que ser bem feito, tem que ser feito devagar. Ó, cachaça até a risca. Copo americano, que é o nosso copo oficial para tudo, para tomar café da manhã, almoço, tomar uma pinguinha, tomar uma cachaça, tomar um vinho. Um copo americano da nossa famigerada. E agora, um xablau. Você pode botar uma dose, né, do nosso leite condensado, que não tem marca. Eu vou colocar um xablau, tipo uns três segundos de leite condensado. Ó, um, dois, três. Fechou. Ah, Godzilla, quanto é isso? O tanto que você gostar. Se você gostar de uma bebida mais doce, põe mais. Se gostar da bebida um pouco mais azedinha, um pouco mais cítrica, coloca menos. Vamos bater, porque, meu, é fácil o fim. Ó, vamos limpar isso aqui. Vamos bater. Então, não sai daí. Vem, Godzilla, que você não repete, Diana. Foi? E é isso, fião. Ó, aqui, ó. Vamos pegar um copo bonito, porque a famigerada merece. Se você não tiver, põe no copo americano, que vale tudo. Olha aqui, ó. Tá parecendo um Frozen aqui. Olha isso. Que que é isso? Olha que beleza. E agora, vamos experimentar, que eu tô salivando, eu tô morrendo de sede. Eu vou só tirar essa bagunça daqui, pra valorizar a nossa cachaçinha. Então, não sai daí. Vem, Godzilla, que você não repete o dia. Tudo limpinho. Agora, vamos experimentar, que eu tô salivando, eu tô morrendo de sede. E, ó, essa é boa de verdade, até pra tomar puro. Imagina, nessa brincadeira aqui de Minas com São Paulo, cachaça com cambuci. Saúde! Seja cremosinho, chega a sujar o bigode. Animal! A cachaça já é boa. Nossa, eu tô com a boca suja. O cambuci, eu não consigo nem explicar com que parece, mas fica animal. Ele é um pouquinho cítrico, dá uma quebrada com o leite condensado. A cachaça dá aquela força que precisa pro drink, mas sem ficar agressiva. É o que eu falei, meu camarada. A famigerada cachaça já é boa pura. Ela não dá aquela agarrada na garganta dessas cachaça vagabunda, dessas pinga vagabunda que você tomou por aí. Então, recadinhos. Se você gosta de cachaça, cachaça boa de verdade, ó, experimenta aqui. Famigerada cachaça. Eu vou deixar os contatos aí do meu amigo Haroldo, da Famigerada Cachaça, aí na descrição do vídeo. Segue eles no Instagram pra saber das novidades. E fica ligado no canal do Godzilla, que vai rolar sorteio, sorteio dos 10 mil inscritos. Semana que vem eu vou lançar um videozinho aí falando como vai ser e a Famigerada vai estar junto. Se você for maior de idade, você pode ganhar a cachaçinha de verdade. Então, Haroldo, Famigerada Cachaça, obrigado de novo por confiar no trabalho do Godzilla. Você que é maior de idade, arruma o cambuci, faz um suco, coloca o cambuci geladinho do jeito que eu fiz congelado, um pouco de açúcar ou leite condensado e água e faz um suco que fica animal. Então, você que é maior de idade, fião, beba com moderação, não vai beber e sair fazendo bobagem por aí e depois falar, ah, porque eu tomei muita Famigerada Cachaça, fiquei louco e fiz bobagem. Não. Você vai fazer bobagem se você quiser. Toma sua cachaçinha com responsabilidade. Não sai dirigindo, não. Que não pode, fião. Não pode. Toma um cuidado, cuida da tua vida e da vida dos outros. E você que gostou desse vídeo, eu vou tomar mais um golinho. Ó, é que tá bem cremoso. Olha isso aqui, ó. E eu não pus gelo, hein? É a cremosidade só por causa do... Cremoso do... Cremoso. É só por causa do cambuci que tava congelado. Então, eu vou tomar mais um golinho. Hum! Você gostou desse vídeo? Dê seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Vem, Godzilla. Vem com a Famigerada Cachaça. Você não repete de ano. Vez,orus ou não se esqueça. Vez. Tchau. Vez.